Reequilíbrio nas contas. O governo encaminhou ao Congresso Nacional medidas provisórias, emendas constitucionais e projetos de lei para reduzir gastos e aumentar recursos para assegurar o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. Entre as propostas enviadas está a PEC que recria a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Com alíquota de 0,20%, a expectativa é que a aprovação dessa medida arrecade R$ 32 bilhões que vão ser direcionados para a Previdência Social. A CPMF, por si só, em primeiro lugar, eliminaria o déficit previsto para o próximo ano. E dependendo da alíquota que for aprovada, que venha a ser aprovada, ela resolve também um problema, digamos assim, reflexo, que é a situação dos estados e municípios. É curioso que há muita resistência contra a CPMF, de parte de um segmento político que, algum tempo atrás, aprovou e aplaudiu a aplicação, a adoção da CPMF. O governo também enviou ao Congresso o projeto de lei que disciplina o teto de remuneração do setor público e a proposta de emenda constitucional que acaba com o abono de permanência, pago aos servidores aposentados que continuam trabalhando. A expectativa é que as duas medidas gerem uma economia de R$ 2 bilhões aos cofres da União. Duas medidas provisórias que já estão em vigor também vão gerar mais receita. A que permite a venda de imóveis da União e a que altera a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. Atualmente, a tributação é de 15%. Com a mudança, a venda de bens acima de R$ 1 milhão terá uma alíquota gradativa entre 20% e 30%. A previsão é que o governo arrecade cerca de R$ 2 bilhões com a medida. Se nós conseguimos firmar este conceito da segurança fiscal, da atenção aos gastos de maneira ampla, nós vamos conseguir a ampliação do investimento, a diminuição dos custos, a clareza contratual e com isso mais crescimento, com isso mais emprego e principalmente melhora do padrão de vida, a diminuição das desigualdades sociais, desigualdades econômicas do nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.